A gente tinha um trabalho paralelo, engraçado, mas era mais... É porque o Lelo era nosso coisinho, a gente fazia todos os trabalhos pra ele. O trabalho era todo paralelo e a gente... Fala sério aí, rapaz. Sério aí, rapaz. Agora com vocês, MDV no ar. Na estrada, porra. Na estrada. Nós estamos voando. Atenção, atenção, criança, beck. Aqui quem está falando é hoje. Valeu a legenda, mano. É ótimo. Nós somos mamonas, burro. Nós somos mamonas, rapaz. Eu vi como o pessoal aqui no sul é educado pra caramba. Não pode entrar com animais, os pernilonguinhos ficam todos estacionados aqui. Dinho, você é o compositor ou o co-compositor de várias músicas. De onde vem essa inspiração? Vem do cotidiano. A música surge muito naturalmente, ela flui na gente. É uma coisa que vem de dentro pra fora é como um peido. A gente simplesmente não segura e solta isso naturalmente. Ótimo. A inspiração é deste mundo ou do outro mundo? A inspiração é deste mundo. Fala sério aí pra gente. Sério? Aí pra gente. Vocês sempre foram piadistas, assim, desde criança? Porque não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. A gente teve que aprender a falar primeiro. Na sua opinião, qual é a explicação pra esse fenômeno, pra um sucesso assim tão repentino? É sucesso, é? Hum... É? É? Ah, não tem explicação, né? Que isso? Para. Eu não sei, não tem explicação. Já perguntou pro Bento? Nenhuma. Nenhuma explicação. Obrigado nada. São 50 reais. Porque é muito difícil. São cinco pessoas diferentes que vêm cada um de um lugar. Cada um tem educação, uns nem tem. Aqui, ó. Então, eu e ele ganhamos do mesmo lugar, ó. Essa mulher canta uma música muito bonita. Olha só. Olha o charme, olhando pra cá. Conquistando, conquistando a mulher amada. Muita confusão aqui pra entregar o quadro. O quinto, o sexto. Olha a cara de pau nesse cidadão. Não tem... Olha a cara de pau nesse cidadão. É um absurdo. Você deu prioridade pros estrancheiros. Quando nós, brasileiros cansados de tanto trabalhar, estamos aqui, de gente, precisamos de apenas um quarto para dormir e repousar nossos esqueletos cansados de tanto trabalho.